E estados e municípios começam os debates regionais sobre a implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A repórter Aline Bastos tem os detalhes. Boa noite. Olha, essa movimentação é para discutir como serão construídos os planos estaduais, também os planos municipais, sobre o plano de resíduos. Principalmente para falar sobre todo o país, como será a implantação em todo o país, mas também naquelas cidades que vão sediar os Jogos da Copa de 2014. Quem detalha para a gente é o secretário Nabil Bonduque. Secretário, boa noite. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Primeiramente, como foram as discussões? Olha, as discussões foram bastante boas porque os estados estão muito empenhados em viabilizar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. São grandes parceiros do governo federal, uma vez que são os municípios aqueles que vão ter que realizar a política, implantar a coleta, são eles que têm um papel primordial na implantação da coleta seletiva, para encerrar os lixões, que é uma grande meta da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, até 2014 encerrar todos os lixões no país. Nós temos 4.400 municípios que não têm aterros adequados e os estados têm um papel muito importante nisso, porque eles podem capacitar os municípios, podem realizar uma política que nós consideramos muito importante, que é associar os municípios para a formação de consórcios, porque para a Política Nacional de Resíduos, os consórcios vão funcionar muito melhor do que cada município isolado. Desse ponto de vista, os estados são parceiros importantes da política que o governo federal está implementando. O plano completa já há um ano e de lá para cá, o que aconteceu, o que mudou no país com relação a esse tema, secretário? Na verdade, a lei foi aprovada há um ano, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Muita coisa já vem mudando. Em primeiro lugar, os municípios hoje estão muito mais atentos a esse problema. O Ministério do Meio Ambiente está debatendo a implantação da logística reversa em cinco setores importantes da economia, eletroeletrônicos, embalagens de combustíveis, lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio e embalagens. Então, são setores que deverão implantar a logística reversa, ou seja, o gerador, os industriais, os importadores, os comerciantes, os distribuidores terão que montar, então, toda uma logística para fazer com que os resíduos que são gerados nesses produtos retornem para a reciclagem. A primeira prioridade são as 380 municípios que formam as regiões metropolitanas, sedes da Copa do Mundo. Nós esperamos que, quando chegar a Copa do Mundo, nesses municípios, a coleta seletiva, a reciclagem, a disposição adequada dos rejeitos, esteja totalmente implantada nesses municípios. Então, a primeira prioridade são esses municípios. Mas, os demais também deverão implantar a sua política, porque a lei é nacional e vale para todos.